Uma comitiva do governo gaúcho está na Argentina, fechando acordos em diferentes áreas. A criação de um novo polo de expressão do Mercosul e a cooperação científica estão entre os principais motivos da viagem. Em visita ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva em Buenos Aires, o governador defendeu o fortalecimento das relações econômicas, científicas e tecnológicas entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Há uma oportunidade muito rica e muito grande de integração de interesses no campo da ciência, da tecnologia e da inovação com todo o mundo acadêmico, empresarial, tecnológico da Argentina. Para o desenvolvimento econômico, mas também para a integração com a sociedade. O governo gaúcho acredita que com maior autonomia para fechar acordos bilaterais regionais, o bloco econômico será fortalecido e esses acordos poderiam resultar em crescimento para o Estado. Além do governador, secretários e outros políticos, representantes empresariais e de entidades de educação também fazem parte da comitiva. A viagem segue até quinta-feira. A viagem segue até quinta-feira.